O Ministério da Educação vai se unir ao governo do Estado para garantir o funcionamento de mais escolas em tempo integral. Com isso, mais gaúchos vão poder ter acesso à educação de mais qualidade. Hoje, apenas 27 das 2.600 escolas estaduais atendem seus alunos em dois turnos. Guilherme estuda há um ano na escola São Caetano, zona sul de Porto Alegre. Tirava N.A., agora estou tirando só A nas provas. Desde 2003, a escola funciona em tempo integral. Pela manhã, lápis e caderno na mão para copiar a matéria. À tarde, funcionam as oficinas. Aprender inglês fica mais fácil com jogos pedagógicos. Ainda tem estudos sociais, recriação e aulas de informática, o que garante aumento na aprovação dos alunos. Em outros anos, estava em 50, 60, 70 e esse último ano, 92%. Mérito da equipe guerreira da professora Hilda, o grupo consegue manter atividades para 120 alunos em apenas 7 salas de aula. Além desta, outras 26 escolas funcionam em turno integral no Rio Grande do Sul. O Estado custeia o material e as reformas necessárias. Todo mês, são investidos mais de 150 mil reais na educação de 7 mil pequenos gaúchos. Há turno integral em escolas da região metropolitana, no sul do Estado, no centro e na região noroeste. Os próprios professores têm uma carga horária específica para as oficinas. A prioridade, realmente, é atender nas escolas onde estão em bairros de maior vulnerabilidade social. Com recursos do governo federal, outras 240 escolas devem adotar o sistema. Só que com uma diferença. Os recreacionistas serão acadêmicos voluntários que vão receber uma bolsa alimentação. Quando a escola não tiver o espaço para fazer essas atividades, a escola fez a parceria para que ele possa fazer num salão de uma igreja, num clube que emprestou. Esta especialista acredita que a educação integral é alternativa não apenas para ensinar conteúdos, mas sim para formar cidadãos. É para elas realmente aprenderem. Aprenderem aquilo que a escola se propõe a ensinar e mais. Mais, ir além disso. Um dos eventos que mais estimula a leitura é a Feira do Livro, que acontece em muitas cidades do Estado. Mas em Guaíba, além da feira, um programa em parceria entre a Ubra e a Câmara Rio-Grandense do Livro promove encontros entre autores e alunos. A feira está sendo realizada na Praça da Bandeira, no centro de Guaíba. A 11ª edição tem o apoio do Sesc e é uma homenagem ao jornalista e humorista guaibense Carlos Nobre, morto em 1985. Para resgatar um pouco da história do escritor, o livreto está sendo distribuído aos participantes da feira. Para o pessoal resgatar, para o pessoal recordar e para as novas gerações terem conhecimento da importância de Carlos Nobre para Guaíba. Entre as atrações da feira estão atividades voltadas ao público infantil, como orientações sobre o trânsito, oficinas de desenho e contação de histórias. Tudo para estimular a leitura. Eles estão bem interessados nos livrinhos, estão comprando a escolha deles, eles chegam na banca e escolhem. Tranquilo, eles estão bem interessados. Além de ser um dos apoiadores da feira, a Universidade Luterana do Brasil de Guaíba desenvolve na cidade o programa Fome de Ler. Realizado em 58 escolas de 20 municípios da região centro-sul, o objetivo é incentivar a leitura. Se baseia nessa questão de ter um autor, que é o autor do ano na escola, e esse autor vai sendo estudado, lido, enfim, conversado de todas as formas, com os professores, com a comunidade, até que ele chega na escola para visitá-los. O Colégio Moura e Cunha integra o programa há cinco anos. São mais de 1.300 alunos, todos participantes. Desde o jardim, nosso aluno aprende a comentar mais, a falar mais, então aumenta muito mais o interesse dele pela escola, pelo gosto da leitura. Presidente Lula sancionou recentemente uma lei que determina que todas as instituições educacionais, públicas e privadas, deverão ter bibliotecas. As escolas terão um prazo máximo de 10 anos para instalarem os acervos de livros, que deverão ter no mínimo um título para cada aluno matriculado, o que deverá estimular ainda mais a leitura em todo o país. Quando os governos manifestam essa vontade pública, isso vem contribuir muito, realmente, para a educação. Nós, como escola pública, acreditamos que isso vai resolver muito, vai melhorar muito a qualidade. O Ubra Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. O Ubra Notícias fica por aqui.